Olá, abelhinho zangão! Tudo bom com você? Lembra quando eu falo pra você comprar plantinhas, comprar orquídeas principalmente? Aquelas orquídeas da promoção? Então, olha que maravilha! Comprei essa daqui ainda com flores, essa sem flores, mas essa daqui você percebe como que ela tá saudável. E hoje eu quero te falar sobre essas daqui, porque muitas dessas orquídeas na promoção, e isso pode acontecer com você quando você for comprar alguma na promoção, ou às vezes acontece com você em casa, por causa do calor, do clima. Olha aqui, tá vendo? Olha como tão molha essas folhas. Isso daqui acontece muito com essas orquídeas de promoção, que é a desidratação. E hoje eu vou te mostrar como que eu faço pra recuperar todas essas orquídeas e elas ficarem assim. Olha isso daqui. Essa foi uma orquídea da promoção, que eu comprei no final do ano. Tava totalmente desidratada e sem flor. Olha, as folhinhas novas que nasceram hidratadas, ela já me deu várias hastes florais com florzinhas, ó. E tá super saudável. Então, fica aqui comigo que eu vou te mostrar como você hidratar as suas orquídeas. Pra você que não me conhece, eu sou Tati Oliveira Botânica e você está no canal Verde Vida. Aqui você cultiva o seu bem-estar cuidando das suas plantas. Eu falo muito pra vocês aproveitarem as promoções das orquídeas e olhar bem se você consegue cuidar delas, se vale a pena o preço que tá na promoção, pelo problema que a orquídea tá apresentando. A maioria dessas minhas orquídeas que estão aqui, são todas orquídeas de promoção. A maioria delas. Porque eu não aguento, sabe? Eu vejo uma orquídea por 10 reais, por 14 reais, quem é que aguenta? Não dá, né? A gente quer comprar e levar pra casa. Então, o que acontece? Eu já fiz vários vídeos aqui pra você, te mostrando que elas vêm sempre. Não é só sem flor. Eles colocam na promoção e colocam assim, orquídea sem flor. Mas não é só sem flor. Normalmente, elas estão com fungo, ou elas estão com mácaro, elas estão com as folhas bem detonadinhas, que eu já mostrei pra vocês, mas uma coisa muito importante que acontece com a maioria das orquídeas, eu também já mostrei isso, é a desidratação das folhas. Olha aqui como é que fica. Essa está completamente, está completamente desidratada. Olha, uma folha de falenopsis, vocês sabem que não é assim molenga, né? Olha como fica borrachuda. Olha isso. E isso é um primeiro estágio da desidratação. O segundo estágio, o estágio mais grave, agora eu não tenho nenhum aqui, graças a Deus, pra mostrar pra vocês assim. Mas, normalmente, é quando fica aqueles frisos, que parece uma uva passa, sabe? Fica bem forte os frisos dela. E aí, sim, é o que acontece com a maioria das orquídeas em promoção. Você vê essa daqui, eu comprei há uns três dias atrás, está com flor, eu consigo identificar. Tem a haste floral aqui, dessa daqui não vai nascer mais nada, está vendo? Mas, ela bifurcou e deu flores aqui, mas está desidratada. Mas, graças a Deus, é só isso. É só desidratação que tem nessa. Não vi fungo, não vi nada. Inclusive, essa folha, ó, folha normal, seca, que a planta descarta. As folhas de baixo acontecem isso. E você que tem orquídea sabe. Mas, eu também comprei, no mesmo dia, esta outra daqui. Essa, sim, está ótima. Ela está realmente sem flor, que foi desse jeito que eu comprei ela. Mas, não... Olha como as folhas são durinhas. Olha, você não quebra ela. Inclusive, ela quebrou aqui, ó, de uma ação mecânica. Mas, você vê que ela não dobra, ela não enrola. Porque ela não está desidratada. Essa daqui está zerada, está ótima. Foi um machado, só não está com flor. Então, eu vou te mostrar o que você tem que fazer com as orquídeas que você compra na promoção. E estão, assim, desidratadas. Apenas com desidratação, tá bom? E como é que você vai tratar elas. Fica comigo até o final do vídeo, que eu vou mostrar pra você. Como preparar essa solução que eu faço. Pra poder dar uma hidratação, assim, como se fosse um soro na veia da tua orquídea. Mas, também, depois você continua, uma vez por semana, fazendo esse tratamento pra ela ir melhorando. Porque, lógico, não é assim, milagre, né? Num piscar de olhos. Mas, ela vai se recuperando. Então, vamos lá comigo fazer. E adivinha o que a gente vai usar? A nossa queridinha babosa. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Se você não tem ainda babosa em casa, então, corre numa feirinha, num garden, em algum lugar, pra você comprar uma mudinha de babosa, porque ela é coringa. Além da gente poder usar na nossa pele, nos cabelos. A minha filha Marina adora usar nos cabelos. E, realmente, dá certo, viu? Porque é o cabelo saudável e forte que ela tem. Então, além disso, você usa nas plantas. É muito útil a babosa. Vamos lá. Você vai usar um litro de água e uma folha da babosa. Não precisa deixar ela de molho. É só você pegar ela e cortar em pedacinhos com um litro de água. Você não precisa deixar de molho, porque você vai usar na planta e não na pele. Pronto. E agora, você vai bater. É rapidinho. Agora, depois que você bateu, a gente vai colocar aqui, ó. Dentro de uma bacia. Você não vai regar ela, tá? Você vai colocar dentro de uma bacia. Não precisa coar. Tá vendo que ficou a água assim, verdinha. Vamos pegar a planta que você quer. Hidratar novamente. Você vê que as raízes dela estão verdinhas, né? As raízes estão saudáveis. Mas tá vendo que tá começando até a ressecar as raízes, ó. Ela começa a ficar meia murcha. Isso é falta de hidratação, inclusive, nas raízes. E aí, você vai deixar ela de molho aqui dentro, ó. Você espalha bem as raízes. Se molhar as folhas, não tem problema. Você espalha bem. Deixa ela aqui. Daqui a uns 15 minutinhos, você vem, vira. Deixa ela do outro lado. No total, você vai deixar uma meia hora ela absorvendo todas as vitaminas que a babosa tem. Entendeu? Porque todas essas vitaminas é que vão fazer com que a orquídea se reidrate novamente. E você, às vezes, pode estar se perguntando, essas manchas daqui se não são fungos. Você precisa saber e identificar. Essas manchas não são fungos. Isso daqui é algum produto que burrifaram na planta, alguma adubação foliar que fizeram e manchou. Mas não são fungos, tá? E esse tratamento da babosa foi o mesmo tratamento que eu fiz com essa orquídea daqui. Essa eu comprei no final do ano passado. Ela veio com um botãozinho só de flor e veio bem desidratada, desse jeito que as folhas enrolavam. E olha como as folhas estão durinhas, crocantes. Inclusive, teve até algum caramujinho que comeu aqui. Eles adoram folhas crocantes. Se a tua folha estiver desidratada, caramujo nem lesma nenhum vai querer. Eles querem essas folhinhas. Então, ela tá super saudável me dando outras flores. Depois que você fizer esse tratamento com a babosa, você tirar a tua plantinha daqui, tirar a tua orquídea dessa solução. Pode colocar ela já no vaso e depois você vai seguir regando uma vez por semana com esse mesmo preparado. Você continua fazendo. Se sobrar, por exemplo, você só tem uma orquídea desidratada ou duas, você pode usar em todas as orquídeas essa mesma solução, porque ela não tá com problema nenhum na raiz, não vai contaminar a solução. E depois, o que sobrar, você pode pegar e regar outras plantas. Não só as orquídeas, mas também todas as tuas outras plantas. Elas podem se beneficiar também você regando o substrato delas, tá bom? Não esquece que esse tratamento você precisa continuar fazendo mais umas duas, três vezes. E depois, vida que segue, você vai regá-la normalmente apenas com água. Agora, eu quero te contar uma coisa. Vem cá. Por exemplo, deixa eu pegar uma orquídea aqui, falenops, que dá pra observar melhor. Por exemplo, você hidratou a tua planta. Deu tudo certo. Peguei a planta certa aqui. Deu tudo certo com ela. Você percebe que ela já tá mais firminha. Ótimo, beleza. Mas as orquídeas, elas são assim, uma das tartarugas das plantas. Porque tem plantas que são devagar, que a gente já sabe. Como é a asa miocuca, como são outras plantas que são bem devagarzinhas, né? São bem... O desenvolvimento dela é bem devagar. As orquídeas, poucas pessoas sabem. Mas elas são devagar também. E tudo na orquídea é mais atrasado. Então, vamos lá. Vou te explicar. Depois desse tratamento todo, você pode achar que não deu certo. Porque as folhas não ficaram durinhas. As folhas maiores não estão firmes. Ou então ainda tá com aspecto borrachudo. Não se preocupa. Porque às vezes demora uns seis meses pra esse aspecto borrachudo sair. E tem orquídeas que não saem. O que que acontece? As folhinhas novas, olha, começam a nascer hidratadas, fortes, durinhas, firmes. Tá vendo? Ela começa a nascer saudável. Ela começa a nascer saudável. Então, você tem certeza que aquela planta está hidratada. Nem sempre, dependendo do tempo que essa orquídea ficou desidratada, você vai conseguir fazer com que as folhas maiores e mais velhas voltem a ficar com aspecto vicioso, bonito, assim, durinha, brilhante. Pode ser que ela não volte a ficar desse jeito. Mas você fica de olho, porque as folhas novas, sim, vão nascer sem sinal de desidratação. E o mais importante, as raízes vão estar assim, ó. Tá vendo? Que elas ficam cheinhas, inteirinhas. É assim que tem que ficar. E não do jeito que tá aquela. Que tá verdinha, mas ela já tá murcha. Já tá com um aspecto de que tá secando. Então, você tem que saber observar as tuas orquídeas pra você poder aproveitar as promoções e comprar aquelas orquídeas de 10, de 14 reais que a gente acha por aí. Assim, você vai ter elas novamente com flor, como esta daqui. E vocês se preparem que agora que tá esfriando, a gente vai ter mais falenopes com flores. E também vão surgir as flores agora das nossas sapatinhos, não é verdade? Que já tá nascendo aqui um monte de folhinha nova, de brotinho novo. Eu tô louca pra elas darem flor e eu vim aqui mostrar pra vocês. Agora, fica aqui comigo. Não sai daqui que eu vou te deixar um vídeo de como escolher essas orquídeas na promoção. Um beijo, fica com Deus e até o próximo. A menina da rosa do deserto é aqui na pontinha do inverno. Tem alguma gente que tá cheio. Tchau.